Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo pra falar pra vocês como um alerta mais uma família que acabou voltando pro Brasil sendo impedida de entrar nos Estados Unidos. É muito comum a gente usar o termo aí dizendo que essa família foi deportada. O procedimento de deportação é bem diferente disso, mas pra as pessoas entenderem de uma forma mais simples porque as consequências às vezes acabam sendo muito semelhantes, então a gente vai usar o termo deportado aqui. Então é desnecessário você que é aquela pessoa mais metódica ficar escrevendo aqui no vídeo mas isso não foi uma deportação, foi uma retirada, foi um impedimento de entrada. Eu vou falar de uma forma simples pras pessoas entenderem como acontece porque a consequência que elas vão ter é muito parecida. Um casal e uma filha de 9 anos de idade. Eles vieram conversar comigo em maio, no finalzinho de maio e eles queriam saber porquê que houve aí o impedimento de entrada deles, o que aconteceu. Eles passaram lá, ficaram 14 horas dentro do aeroporto, na salinha ali, junto com a filha, com uma série de restrições. Muitas pessoas fazendo perguntas pra eles, uma pressão absurda, né, porque eles fazem mesmo essa pressão pra querer saber o que tá acontecendo. E aí eles quiseram, voltaram pro Brasil, cancelaram o visto de turismo deles, voltaram pro Brasil e até então eles não entenderam o que tinha acontecido. Eles receberam alguns papéis, não falam muito bem inglês, não entenderam o que tava acontecendo. Na hora que eu li eu já entendi mais ou menos um pouco da história do que tava acontecendo. Mas, vamos lá, eu vou resumir aqui pra vocês, eu vou contar o que aconteceu e vocês mesmos vão entender os riscos. Vamos lá. Eles saíram de Brasília no dia 30 de março de 2021 e foram pra São Paulo. Saíram de São Paulo para Cancun no dia 2 de abril de 2021. Ou seja, ficaram 3 dias em São Paulo, pegaram o voo e foram pra Cancun. Chegaram em Cancun, ficaram até o dia 17. No dia 17 eles fizeram um exame de Covid e foram para Boston. Esse voo tinha uma escala. Mas a imigração, pelo que eu percebi aqui, ela foi feita em Boston. Ela não foi feita na escala. O que, enfim, não é muito comum acontecer isso. Geralmente os voos que chegam internacionais, eles param em algum lugar e ali mesmo eles já fazem alfândega, tá? Já fazem a imigração. Até aqui foi relatado por eles. Daqui pra frente é a questão da imigração, onde aparece no foia deles. Então eu vou contar aqui pra vocês. Eles tinham pouco mais de 9 mil dólares em espécie, em dinheiro. Eles tinham hotel pra 22 dias. Inclusive aparece o print da reserva do hotel. Eles tinham aluguel de carro por 22 dias. E era um carro bom, era um sedã luxo. E eles tinham a passagem de retorno pro dia 10 do 7 de 2021. Ou seja, eles iam ficar mais ou menos 60 dias aí dentro dos Estados Unidos. A ideia deles, na verdade, era chegar, se ajustar, ficar 30 dias, arrumar 22 dias, né? Que é o que eles tinham de hotel. Arrumava a casa, alugava uma casa, ajustava as coisas. Alugava uma casa pra eles ficarem e ficariam definitivamente. Mas eles construíram tudo para parecer que eles ficariam 60 dias. Ou seja, os meses de férias, né? Da filha dele de 9 anos. Foi tudo perfeito até esse momento. Na hora que eles chegaram na imigração, a imigração pediu mais detalhes sobre o tempo que eles iam ficar. Na hora que eles deram detalhes, o agente da imigração, o primeiro agente de imigração falou, olha, bacana, pode entrar, bem-vindos. E liberou eles pra entrar hoje, não carimba mais, eles só fazem o I-94. Eles foram pegar as malas. Quando eles pegaram as malas e foram passar pela segunda inspeção, o agente da segunda inspeção os chamou sem falar nada. Chamou, levou pra uma sala e começou a fazer uma série de perguntas. Muitas perguntas. Escanearam as malas, perdão, e aí foram fazer muitas perguntas. O que tinha dentro das malas? Roupa e artigos pessoais. Nada que chamasse a atenção. Tanto que não aparece no FOIA deles nada relacionado ao conteúdo das malas. Nessas conversas, eles desconfiaram de alguma coisa, por alguma razão, que até hoje eu não sei dizer por quê, porque também não está relatado no FOIA. Eles começaram a desconfiar e começaram a fazer perguntas. Ó, você conhece alguém aqui nos Estados Unidos? Não. Você tem alguém aqui dentro dos Estados Unidos que vai receber vocês? Não. Você tem isso aqui? Não. E eles foram respondendo não pra diversas perguntas. E aí, pasmem, eles mostraram números de telefones. E nesses números de telefones, eles pediam para essa pessoa, os dois aqui, que entraram em contato comigo, o casal, pra que eles descassem aqueles números de telefone e apertassem send. Pra quê? Pra ver se tinham esses números de telefone registrados. E tinham esses números de telefone registrados, porque eles faziam parte de um grupo de WhatsApp, de pessoas que debatiam diversas coisas sobre Boston, e como morar em Boston, como ficar em Boston, como matricular filhos em Boston, como colocar filhos na escola pública em Boston, como, enfim, Neste grupo de WhatsApp tinham diversas situações. Eu não sei como funciona muito bem essa questão de telefone, tecnologia, essas coisas, eu não sou muito ligado nisso, mas existem prints no FOIA deles dos números que aparecem no celular dela. Então, por exemplo, eles pegaram o celular dessa pessoa, tiraram prints, e na hora que eles tiram o print daqui, aparecia o nome da pessoa e a bolinha do WhatsApp embaixo. Quer dizer, dizia que fazia parte de algum grupo de WhatsApp. E aí, eles localizaram o grupo do WhatsApp, e ali tinham diversas conversas colocadas, porque, pelo que eu entendi, eles tinham deletado o grupo, mas em algum lugar do celular, talvez na nuvem ou alguma coisa, fica ali o backup. E eles conseguiram esse backup, e aí eles tiraram diversos prints das conversas, e mandaram a pessoa de volta, obviamente mandaram de volta, porque tinha ali diversas conversas, inclusive, perguntando como que matriculava filho em escola. Não estava dizendo que iria matricular, estava perguntando como matriculava. Não estava dizendo que iria alugar uma casa, mas estava perguntando se tinha referência de algum corretor que pudesse alugar a casa. E aí a pessoa colocava embaixo ali o contato da indicação do corretor. E tinha ali também perguntando como que fazia a abertura de uma empresa. E tinha gente indicando dois telefones de dois contadores brasileiros ali que faziam a abertura de empresa. Como eu já disse pra vocês diversas vezes, e por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês entenderem, a imigração sabe de tudo, o consulado sabe de tudo, eles monitoram as pessoas há muito tempo. Aí vocês vão dizer pra mim, poxa Daniel, mas essas pessoas aqui, elas tinham visto desde 2014. Ou seja, o visto deles é válido até 2024. Eles já tinham duas outras entradas nos Estados Unidos. Ah, mais tempo, bastante tempo. Se eu não me engano, a última vez que eles entraram foi em 2018. Mas já tinham entradas nos Estados Unidos e não tinham problemas. Por que que essas pessoas, de repente, assim, do nada caíram numa malha fina? O que eu desconfio. Alguém que faz parte desse grupo de WhatsApp caiu nessa malha fina, como naquele outro caso que eu contei pra vocês antes. Lembra? Caiu nessa malha fina e eles registraram todos os números de telefones. Esses números de telefones, como eu disse também naquele outro vídeo pra vocês, óbvio que eles vão pegar esses números de telefones e vão ver nos prontuários das pessoas, olha, quem que aplicou visto que tem esse número de telefone? Quem que aplicou visto que tem este e-mail? Quem que aplicou visto que tem esses dados aqui que essas pessoas estão falando? Ah, fulano. Eu vou colocar uma flag. Na próxima vez que ele entrar nos Estados Unidos, eu vou checar essa pessoa de cima e embaixo. Eu quero saber tudo o que ela vai fazer aqui dentro dos Estados Unidos. Porque se ela faz parte desse grupo de pessoas que estão querendo aplicar visto, tem a intenção de mudar, estão entrando aqui com um visto diverso daquele, da intenção dela, nós vamos colocar um grampo nela e vamos mandar ela embora. Eu imagino que seja isso. Porque pelo FOIA deles, não dá pra identificar o que que foi, né? Não dá. Eles colocam ali, obviamente, que tinha uma intenção diversa daquela que eles disseram, juntam os prints pra mostrar que eles tinham a intenção de permanecer nos Estados Unidos. Mas não tem, não tem como a gente achar qual foi a origem, da onde que eles tiraram essa suspeita, da onde que eles fizeram isso. Então, eu sugiro a todos, eu já falo isso há muitos anos, que vocês partam da premissa de que eles sabem de tudo. Não adianta mentir ali na imigração. Não adianta chegar ali com uma intenção, dizendo, não, não, eu vou ficar aqui como estudante, e aí eu vou vendo, eu vou tocando, eu vou levando, vou ver o que vai acontecer. Ou eu vou chegar como turista, eu vou alugar uma casa, vou dar um tempo, depois eu peço uma mudança de status, aí nessa mudança de status eu vejo o que vai acontecendo, depois eu tento um outro visto qualquer, vou ver se eu arrumo um emprego, pra ir bancando. Isso não funciona mais. A imigração hoje, eles têm informação de absolutamente tudo, e eles conflitam essas informações. Eles colocam uma junto com a outra pra ver se realmente aquilo ali bate. Então eu sugiro pra vocês que tomem extremo cuidado com aquilo que vocês tendem a criar como expectativa ou intenção pra vocês se mudarem pros Estados Unidos. Óbvio que existem diversos caminhos, óbvio que existem diversos caminhos corretos, né? Existem muitos caminhos pras pessoas. O problema é que muitas vezes o brasileiro continua ainda buscando o jeitinho, a forma mais fácil, o mais baratinho, o mais econômico, o mais confortável pra eles, sem lembrar que hoje isso não funciona mais. As pessoas, hoje, eles têm uma base de dados gigantescas. E o seu telefone pode estar numa lista de uma outra pessoa, no WhatsApp de uma outra pessoa que teve um problema com eles e ficou ali no sistema deles e eles colocaram uma flag. Na próxima vez que você entra, eles vão te apertar pra saber o que que tá acontecendo. Pensem nisso. E aí, com certeza absoluta, vamos evitar muitos problemas pra muitas pessoas. Infelizmente, nesse caso aqui, eles tomaram um gancho de 5 anos, não vão poder pedir qualquer tipo de visto por 5 anos, não tem o que a gente fazer, porque eles juntaram ali muitos prints, muitas provas, que acabam realmente inviabilizando um pedido de perdão ou algum tipo de reconsideração. Grande abraço. Fiquem com Deus. Boa semana pra todos. Obrigado.